Vou estar riscando o molde de camisa aqui, na régua, aqui eu vou buscar uma medida 6 milímetros, né? 6 centímetros, quer dizer Autora da Cava, 21 Fez sua emenda de dois papos ao cartel Comprimento da peça Vou deixar ela com 70 E aí? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu vou colocar ela com 28 E aí e aí e e aí e aí Atenção Tchau. Tchau. Ela tem daquelas camisas que você tem um contorno mais forte, um contorno mais aberto e ela tem um contorno mais fechado. Nessa parte aqui, antes eu descer ela reta para não dar o bico, eu dou uma puxada nela. Para dentro, para ela encaixar mais a cintura. Tchau. 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 A parte da marcação do botão Essa luz aqui é uma luz de loja Ela é bem melhor essa luz aqui É uma luz amarela A câmera parece que ela fica melhor Com essa luz amarela Que a luz branca Vou aqui aumentar E reforço a marcação Então fiz isso aqui Deixa eu ver quantos minutos Eu vou estar mandando só 15 minutos Porque senão o vídeo fica pesado demais Deixa eu ver quantos que deu aqui Já 19 minutos Tá pessoal Porque senão fica pesado demais Fica giga demais para enviar Porque eu estou gravando Com a resolução melhorzinha Depois nós vamos aqui marcar A parte dos botões Nós vamos por partes Porque senão fica Grande demais o vídeo Um abraço E até o próximo vídeo